Olá, boa tarde, tudo bem minhas queridas? Tô aqui gravando mais outro vídeo pra falar sobre o mesmo assunto, ansiedade. Por que eu tô focando tanto nesse assunto? Porque a ansiedade é um sentimento que tá tomando de conta de muita gente devido a essa pandemia, não concorda? A gente já era ansioso, mas agora com medo desse vídeo, de perder alguém que a gente ama, de atrair, de contrair a própria doença, a gente fica ansioso. Eu falei que a ansiedade no vídeo passado, ela é um monstro, mas a ansiedade também é positiva. A ansiedade gera o que? Ação. Quando você está ansioso por uma determinada viagem, você tem que arrumar as malas, fazer os preparativos, Então, a ansiedade, ela nos impulsiona a agir. Ela só passa a ser uma vilã quando ela passa a ser exagerada, exacerbada, passa a ser demais. Ela passa a nos fazer mal, mas a ansiedade, numa dose certa, ela é benéfica, a gente precisa dela, tá certo? E hoje eu tô com uma frasezinha bastante interessante pra gente refletir. Essa daqui ó, o ansioso projeta a sua felicidade aonde ele não está. Como assim? O ansioso, ou ele está no passado, ou ele está no futuro. Nunca ele está no presente. Como é que o ansioso ele está no passado? Ele está remoendo coisas que aconteceram, frustrações, perdas, desilusões. Coisas que não tem mais, muitas vezes, como voltar atrás. Então, ele vai lá no passado, remoi as feridas, tirar as casquinhas, por assim dizer, e sofrer de novo. Aí isso gera o que? Ansiedade. Às vezes até uma depressão. E como é que o ansioso ele está no futuro? O ansioso ele está no futuro por ficar querendo prever o que vai acontecer. Por ficar culminando na sua mente coisas que ainda não aconteceram, que lhe faz medo. Voltando de novo ao Covid, que é o assunto do momento. Ah, será que eu vou pegar? Será que eu vou perder alguém que eu amo? Como é que eu vou agir? O que é que vai acontecer comigo, com meus familiares? Então, são tantos pensamentos que a pessoa sofre por antecipação. A pessoa não sabe nem se vai adoecer. Tem uma frase que diz que o ansioso ele vai para o velório antes que o defunto chegue. Antes que a pessoa morra. Porque ele já faz tudo na sua mente. Ele projeta tudo o que vai acontecer. Às vezes eu mesmo sozinha, eu penso que a gente, o ser humano, ela quer ser Deus. Por quê? Porque quer prever o futuro. E só Deus prever o futuro. Então, nós temos que tomar o controle da nossa vida. Temos que buscar ser pessoas calmas, serenas. E uma coisa que a gente tem que fazer é ser plena. O que é ser plena? É viver o presente. O agora, minha querida. Agora não está tudo bem? Você está bem, espero. Sua família está bem. Está tudo harmonioso. Então, agradeça a Deus por hoje e vamos viver o hoje, o agora. Mas o ansioso, ele não faz isso. Como eu falei, o ansioso, ele vive no passado ou ele vive no futuro. Então, é muito importante nós tentarmos o quê? Ser plena. Plena, minha querida. O que é ser plena? Ser plena é viver o agora. É agradecer a Deus por estar bem nesse momento. É agradecer a Deus por ter o quê? Se alimentar quando há milhões de brasileiros passando fome. Por ter um teto. Por estar com saúde. Quando há tantos aí em camas de hospitais lutando pela vida. Às vezes até pelo próprio ar para respirar. Então, nós temos muitos motivos para agradecer. Então, se lembre, minha querida. O ansioso, ele projeta a sua felicidade aonde ele não está. Ou remoendo o passado. Ou vivenciando o futuro. O futuro, como eu disse, só pertence a Deus. Então, é difícil. É porque eu sou ansiosa. E eu vivo muito o futuro. E isso gera o quê? Ansiedade. Então, quando a ansiedade bater, respira fundo. Respira fundo. Focaliza em pensamentos positivos. E lembre o que eu falei no outro vídeo. A gente sente o que a gente pensa. Tudo começa aqui na nossa mente. Então, vamos projetar os nossos pensamentos de maneira positiva. E vamos focalizar. Que um dia ruim só dura 24 horas. Então, as coisas estão difíceis, mas vão melhorar. E se as coisas estão bem, vai melhorar mais ainda. Então, agradeça a sua atenção, viu? Então, se lembre. Projete a sua mente no agora. Seja plena. O futuro entregue nas mãos de Deus. E o passado vamos enterrar. Tá bom? Obrigada pela atenção.